A partir de janeiro, Ribeirão Preto terá uma nova gestão pública. Assumem a administração municipal, prefeito, vice, os secretários de governo. E uma figura importante, e às vezes não muito lembrada pela população, é a do vice-prefeito. Esse cargo foi fundamental na história recente de Ribeirão Preto. Você vai conhecer agora quem são os vices que tomam posse daqui a 50 dias nas duas principais cidades da nossa região. Alessandro Maraca tem participado ativamente do processo de transição de governo. O vice-prefeito eleito na chapa de Ricardo Silva é advogado e pós-graduado em gerente de cidades. Foi coordenador do programa Ribeirão Jovem e secretário de Cultura. Vereador por dois mandatos, ocupou a presidência da Câmara duas vezes. E essa relação entre o executivo e o legislativo estará entre as atribuições do vice. O Ricardo sempre falou, Maraca, você vai ter um papel ativo no governo, um papel que seja de representar o governo ou fazer a ligação do executivo com o legislativo. E isso aconteceu na última sexta-feira. Nós tivemos uma reunião no local onde está sendo feita a transição de governo. E lá o Ricardo anunciou que o vice-prefeito fica responsável por acompanhar todas as demandas do legislativo para o ano de 2025 e subsequentes. Para o início do próximo governo, as expectativas são as melhores. A partir do dia 1º a expectativa é aquela, de fazer parte de um governo novo, um governo que vai ouvir muito a população, um governo que vai continuar buscando investimentos, um governo que quer integralizar todas as suas secretarias trabalhando de forma uniforme, juntamente com o legislativo, ouvindo as demandas da população. E para isso eu acho que vou ter um papel preponderante também, mas aí cabe ao prefeito Ricardo Silva decidir os próximos passos. Em Ribeirão Preto, a figura do vice viveu momentos importantes na história recente. Em 2002, o empresário e vice-prefeito Gilberto Maggioni assumiu o comando da cidade. Maggioni foi eleito na chapa de Antônio Palocci, que deixou a prefeitura para assumir o Ministério da Fazenda no primeiro governo do presidente Lula. Em 2016, com a prisão da prefeita Darcy Vera na Operação Sevandija, o então vice-prefeito Marinho Sampaio renunciou ao cargo. A vereadora e presidente interina da Câmara, Glaucia Berenice, assumiu a gestão municipal. Em Franca, o vice-prefeito não muda a partir de janeiro de 2025. O prefeito reeleito, Alexandre Ferreira, manteve no cargo professor Everton de Paula. Professor Everton é mestre em Educação. Foi pró-reitor e diretor da Universidade de Franca. Também é fundador da Academia Francana de Letras. O vice-prefeito reeleito se sentiu honrado em seguir no cargo e atribuiu o convite à relação de confiança que sempre teve com o prefeito. Em momento algum, o Alexandre Ferreira me tolheu de estar ao conhecimento, de ter o conhecimento do que está se passando e de como haveria a intervenção municipal. E, inclusive, ele me disse o seguinte, professor, em qualquer reunião que eu estiver fazendo, com qualquer político, em qualquer situação, em qualquer cenário, em qualquer setor do desenvolvimento da política e do progresso da cidade, o senhor está convidado. O vice-prefeito diz que segue pronto para ajudar no governo. Cada secretaria eu tenho o conhecimento de qual é o problema, certo? Havendo a necessidade de ocupar este cargo de prefeito, eu tenho como conversar com cada um. Agora entra nessa situação a importância vital da excelência dos secretários, que o prefeito teve a intuição, já na primeira eleição, de escolher. E ainda falando sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Lucas Fernandes, que é especialista em direito público e também em direito eleitoral, para a gente esclarecer alguns pontos dessa figura que faz parte do governo. Muito obrigado mais uma vez pela presença aqui no SP Record, doutor. É sempre uma satisfação, eu que agradeço pelo convite. Doutor, pelo que a gente pode perceber ali, a partir de janeiro, então, os vices vão assumir os cargos ou vão continuar nos cargos, como é o caso aí do vice-prefeito de Franca. É um papel importante que eles têm ali, claro, no governo, né? E eles vivem ali sempre um momento, acho que, de expectativa, né? De sempre poder ou não assumir em determinadas situações. A gente acaba não dando a devida importância que o vice tem. É claro que, pela Constituição, pela legislação dos municípios, o vice tem esse papel de ser o substituto, é o substituto natural do prefeito, no caso dos municípios. E, para além de estar ali no cotidiano da administração pública, é aquela pessoa que, quando o prefeito tirar férias, quando tiver algum afastamento por uma questão de saúde, vai substituir, inclusive, realizando os atos normais de gestão, assinando lei, propondo leis, fazendo, eventualmente, qualquer tipo de aprovação de férias, de servidores, atividades do dia a dia. É a pessoa que, realmente, substitui e exerce a função, e pode exercer, vez ou outra, a função de prefeito. Agora, precisa ser uma relação ali de bastante proximidade com o prefeito? Porque a gente sabe que, muitas vezes, o vice pode ser indicado devido a uma coligação que eles fizeram durante a campanha. Agora, mais do que isso, precisa ter uma relação ali de cumplicidade. Não são poucas as histórias que a gente tem, na política brasileira, de falta de cumplicidade, parceria entre o vice e o titular do cargo. O ideal seria, até mesmo por uma lógica de representação, de que as pessoas tivessem, ao menos, um afinamento ideológico entre si. Então, o que a gente acontece, às vezes, o que a gente vê, na maioria das vezes, é que o vice é escolhido para compor as forças políticas que, então, estão em torno de uma determinada candidatura. Mas, até porque exerce função dentro do governo e atividade de governo, deveria ter esse alinhamento mais próximo entre o vice e o titular do cargo. Se a gente, eu citei ali na reportagem, né, que a gente viveu aqui em Ribeirão Preto, aqui na nossa história mais recente, né, o vice que assumiu ali no lugar do ministro, que foi assumir na época o Ministério da Fazenda, o vice Magione, que assumiu no lugar de Antônio Palocci. Essa situação que a gente viveu também durante a Operação Sevandija. Agora, se a gente analisar em outros âmbitos, né, tanto no governo do Estado, na presidência, a gente tem um histórico aí de que o vice teve papel fundamental ali, né, começando ali com Tancredo Neves, o vice que assumiu, o presidente Sarney, depois a gente teve Itamar Franco, é sempre uma figura na política brasileira, o vice é fundamental ali. Exatamente. O vice tem esse papel hora sombrio, né, atrás da pessoa que está no cargo. Exemplo, é claro, também aqui no Estado de São Paulo, é o caso quando o Geraldo Alckmin assumiu como governador do Estado. Outra situação, mais recentemente na política nacional, quando Michel Temer assumiu em razão do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. E, vez ou outra, nós às vezes não percebemos, mas, por exemplo, quando o presidente da República fez viagens no ano passado, nesse ano, quem estava exercendo o cargo de presidente era o atual vice-presidente Gerardo Alckmin. Então, por força de lei e por uma necessidade, a gente tem que saber que não tem como uma pessoa estar em dois lugares ao mesmo tempo, ou até por uma necessidade, esse vice acaba exercitando essas tarefas de governar. No final das contas, são tarefas, às vezes, burocráticas e do dia a dia, mas que são tarefas de governo, de realização dessa administração. Pois é, você falou de tarefas burocráticas, né? É claro que cada governo vai ter as suas demandas, mas a gente pega o caso aqui de Ribeirão Preto, né, em que o próprio vice já disse que ele vai fazer essa interlocução entre o executivo e o legislativo, até porque ele já tem aí essa vivência de dois mandatos, foi presidente da Câmara, mas essa definição também, aí cabe a quem, né? Cabe a uma decisão só do prefeito, ou isso também é uma decisão ali em conjunto, de secretários, né, de coligações? Quais as funções que os vices vão ter? O mais ideal é que esse vice participasse também dessa tomada de decisão. O que a gente tem que entender é que a legislação estabelece essa função de substituto para o vice. Isso é o obrigatório, né, que a lei e a Constituição, a lei orgânica também dos municípios estabelecem. Agora, cada governo pode se organizar da forma que pretender em relação a um papel adicional a esse vice. Para a gente citar um outro exemplo também, já que falamos uma vez do Michel Temer, ele no finalzinho do governo da ex-presidente Dilma Rousseff, ele exerceu o cargo de articulação também com o Congresso Nacional, até mesmo por sua experiência com o Congresso. Nós vemos inúmeras vezes vices realizando cargos de secretários, por vezes cargos que eles já tiveram ou têm afinidade, né, seja de formação, seja de network, mas ou habilidade também de realização de políticas públicas. Por vezes vices são presidentes de determinados fundos municipais ou, no caso do ex-presidente Jair Bolsonaro, o vice-general Mourão era responsável por fazer e coordenar a política pública de defesa e de proteção ao ambiente na Amazônia. Então, são atribuições que, de uma forma ou de outra, além de auxiliar o presidente ou o governador ou o prefeito, acabam dando um significado especial, específico, de atuação do vice no dia a dia e na realização da administração pública. Perfeito. Doutor, eu agradeço bastante mais uma vez sua presença aqui no SP Record e até uma próxima oportunidade. Boa sorte para os nossos vices. Boa sorte, uma aposse para os prefeitos, para os vices, né, que seja um ótimo governo e é sempre uma satisfação estar aqui. Obrigado, doutor.